Música A Paz Senha Igreja estamos aqui na Praça do Fórum Onde está acontecendo o projeto Jesus na Praça Música A iniciativa do Jesus na Praça é muito boa No sentido de a gente, como cidadãos também, ocupar espaços públicos na nossa cidade Que estão aí livres, que em vez de ter violência ou desordem A gente vai ocupar com a palavra de Deus Um dos impactos, assim, é meio difícil de mensurar Mas se a juventude abraçar isso, nossa cidade é cheia de praças Isso aqui pode ser apenas uma pequena célula E isso crescer e ocupar os espaços da nossa cidade Existem praças da nossa cidade que são conhecidas até com nome pejorativo Por causa da ocupação por violência A juventude da Assembleia de Santana pode ocupar esses espaços Levando a palavra de Deus Que somos os teus filhos O Pai me adotou O teu amor me contou Eu era órfão Hoje sou filho E assim foi o projeto Jesus na Praça Fica uma pequena palavra que se encontra em João capítulo 14, versículo 6 Que diz assim E disse-lhe Jesus Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vê uma paz senão por mim Contudo aos que receberam e aos que creram em teu nome Deu-lhes o direito De se tornarem...